Eu refiz o jogo Rainbow Friends Eu tô basicamente refazendo o jogo inteiro do Rainbow Friends E eu vou te mostrar as novas coisas que eu fiz Eu fiz uma nova sala aqui no Rainbow Friends Onde basicamente nós temos uma TV e também um sofá E se eu descer aqui nessa parte do jogo Eu vou encontrar aqui um elevador E cara, eu aumentei aqui o tamanho do elevador E vou te mostrar agora o que tem lá em cima Mas será que você consegue se inscrever e deixar o like de olhos fechados? Eu duvido Mano, chegando aqui em cima você pode perceber que Basicamente aqui é a saída do jogo Sim, é aqui em cima que vai estar acontecendo o capítulo 2 do meu jogo, entendeu?